Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra E aí DJ Mackay, é você que ela tanto procurando é seu porra Tu tá foda DJ PJ porra, vamos, 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 manda papo reto pra ela Só trabalha com a porra Ficou de gota, eu empurrei, amor eu nunca prometi Mas se você quer se envolver comigo, você pode vir Ficou de gota, eu empurrei, amor eu nunca prometi Mas se você quer se envolver comigo, você pode vir É o Fabinho da OSK, lançou essa pra você O DJ PJ lançou essa pra você O Fabinho da OSK, lançou essa pra você O DJ PJ lançou essa pra você Desce, desce pra aquecer Desce, desce pra aquecer Pode começar a descer, vai Desce pra aquecer Desce pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai Desce pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai Desce pra aquecer Desce pra aquecer Desce pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai O Fabinho da OSK lançou essa pra você O DJ PJ lançou essa pra você Desce pra aquecer Desce pra aquecer Desce pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai Desce pra aquecer Desce pra aquecer Desce pra aquecer Pode começar a descer, vai Desce pra aquecer Desce pra aquecer Desce pra aquecer Pode começar a descer, vai, vai DJ McKay, DJ PJ MC Fabinho da OSK na contenção da porra toda Fim, Fim 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 Fim